E agora uma reportagem que mostra que o inconformismo não tem que ser de poucos em Marília. Enquanto for só de poucos, o problema existirá. Ainda bem que existem os inconformados. A Represa Cascata é um dos principais mananciais que abastecem a cidade de Marília. O local é uma área de preservação ambiental. Apesar disso, tem sido alvo de degradação severa nas últimas décadas, segundo entidades ligadas ao meio ambiente. Esse é o rastro que os animais deixam na Represa Cascata, apenas pegadas. E esse é o rastro que os animais racionais deixam no local. E para retirar esse lixo daqui, é preciso a ajuda de outros seres humanos, só que com nível de consciência diferenciado. Os finais de semana são dedicados a limpar a sujeira, deixada por outras pessoas. Ana Amélia, em poucos minutos, recolheu quase um saco cheio de bicho. A gente está fazendo a nossa parte, se todo mundo fizesse. Impressionante também, uma coisa que acho que vale a pena falar, é a quantidade de bituca de cigarro. E bituca de cigarro é muito difícil para a gente recolher, porque é muito pequeno, você fica muito tempo para pegar. E em pouco tempo você enche uma sacola dessas de mercado, de bituca, bituca. O pessoal podia levar bituca embora. Não precisa ser veterano para dar bom exemplo. O domingo foi o primeiro dia da Ana Amélia. A Aline segue os mesmos passos. Essa é a minha primeira ação aqui com a ONG Origem. Eu entrei o ano passado, só que por conta da pandemia, não deu para participar de nenhuma ação. Então essa é a minha primeira. É muita falta de consciência da população. E é muito triste a gente encontrar essas coisas e saber que o pessoal não está nem aí para o meio ambiente, não está nem aí para o que está ao redor deles. Isso é muito complicado. A Yara já está no projeto há muitos anos. Não faz ideia de quantas centenas de quilos de lixo já pode ter tirado do meio ambiente. Esse é um dos lugares favoritos para fazer essa atividade, porque tem nossas cachoeiras, as cachoeiras de Marília, tem a represa que a gente tem que cuidar, que é quem abastece de águas na nossa cidade. E é um lugar muito visitado pelas famílias aqui da região. Então a gente tenta sempre fazer atividades aqui. Mas não é o único lugar. Sempre tem outros lugares que os moradores nos apontam a necessidade. E a gente vai atrás. Nesse fim de semana foram cerca de 10 voluntários trabalhando para limpar a sujeira deixada pelos outros. Materiais que podem demorar milhares de anos para se decompor. E não é só perto da cascata. Nessa trilha que leva a um conjunto de cachoeiras, também encontramos lixo. E quando o lixo segue pelas águas e vai parar numa cachoeira, entra em cena a galera do rapel. Só eles podem chegar lá embaixo e retirar o lixo. Algumas cachoeiras acabam recebendo água da rua, então também tem essa questão que pode dizer que é meio cultural, mas tem que quebrar essa cultura que as pessoas estão andando de carro e jogam o lixo pela janela do carro. Com toda a técnica e segurança, eles descem. Nos fundos do vale encontram todo tipo de material. Essas imagens feitas por eles mostram que não é pouca coisa. Alguns pontos é de fácil acesso para a entrada na cachoeira, para um banho, alguns pontos não. Então o acesso é somente por corda, ascensão e descensão, que é a subida e descida nas vias da corda do rapel. Então tem muitos pontos em Marília que nós vamos para poder tirar um lazer e acabar fazendo também essa limpeza, essa manutenção, para que o meio ambiente continue sendo preservado. A gente sempre acaba encontrando alguns rastros de animais que passaram ali silvestres, que isso também ajuda a manter a fauna e a flora. As palavras ensinam, mas o exemplo esse arrasta. Na cola desse pessoal, a gente encontrou o Silvio e a filha Rosalinda. Os dois iam descer de rapel, aproveitar a natureza e também colaborar com ela. Infelizmente o pessoal carece um pouco de consciência, porque só abandonam o lixo aqui, mas o lixo retorna de certa forma para as pessoas. O ciclo da água vai levar esse lixo de volta, seja na forma de microplástico, do ciclo da água, nos alimentos. Então, infelizmente a galera vai se conscientizar. Então, vamos lá, né?